Sabe aquela maquiagem com cara de acordei assim, com poucos produtos, bem minimalista? É o tema do vídeo de hoje e eu espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir o passo a passo dessa maquiagem bem rapidinha, bem facinha, bem minimalista mesmo. Então vamos lá, gente, fazer essa maquiagem bem basiquinha, bem rapidinha, uma maquiagem bem minimalista. Vamos lá. Gente, pela manhã eu fiz o meu skincare, fiz toda a minha rotina de skincare, mas agora, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, agora, essa hora já é de tarde, já são as 3 horas da tarde, então meu rosto, eu não vou lavar meu rosto de novo, porque eu lavo meu rosto sempre pela manhã e pela noite quando eu vou dormir, quando eu acordo e quando eu vou dormir. E sempre quando eu vou fazer maquiagem, né, é interessante a gente estar com a pele limpa pra fazer maquiagem. Então eu vou retirar o excesso de oleosidade que possa ter na minha pele, não pra estar sequinha, mas eu vou retirar o excesso de oleosidade que possa ter na minha pele, alguma sujeirinha. Então eu vou tirar com essa água micelada a chandelle, vou umedecer o algodão e vou tirar toda, qualquer sujeirinha que possa ter na minha pele, antes de começar a fazer essa maquiagem. Prontinho, gente, retirei toda a sujeirinha que podia ter na minha pele e a minha pele tá bem limpinha, é uma sensação bem refrescante. Agora eu vou aplicar esse primer da L'Oreal, que é o Blur Mágico da L'Oreal, que é o Revitalift da L'Oreal, o Blur Mágico. Tem resenha desse produto aqui no canal, eu gosto dele bastante, ele dá um aspecto assim bem blur mesmo na pele, sabe, uma fechada nos poros, ele é muito bom. Inclusive ele tá no restinho. Eu vou aplicar esse Blur Mágico para, com o primer hoje. Prontinho, gente, apliquei o primer, o Blur Mágico da L'Oreal e agora eu vou vir com o BB Cream da L'Oreal e vou aplicar no rosto, vou aplicar bem pouquinho, só para dar uma coberturazinha bem levinha, sabe, só para dar uma carinha de saudável, uma carinha de manchinhas cobridas. É uma maquiagem bem levinha, é uma maquiagem bem minimalista mesmo, até na quantidade de produto é pouquinho. É a maquiagem que eu tô fazendo todos os dias, quando eu tô em casa, pra home office e tudo mais. Aí, gente, para deixar um acabamento bem naturalzinho mesmo, eu gosto de fazer assim, com o pincel, sabe? Esse pincel Kabuki, pra aplicar base, eu não concentro tanto produto nas áreas do meu rosto, eu vou fazendo assim e vou espalhando de forma bem uniforme, pra deixar o acabamento bem natural. Prontinho, feito isso, né, o acabamento bem natural. Agora eu vou aplicar um pouquinho de corretivo nas minhas olheiras, porque não cobriu, né, minhas olheiras são bem evidentes assim, então hoje elas estão mais ainda. Então eu vou colocar um pouquinho desse corretivo da Ruby Rose, é um corretivo antigo da Ruby Rose, de alta cobertura, esse daqui é o L1, a cor dele. Prontinho, gente, apliquei o corretivo, agora eu vou vir com a esponja, essa esponjinha, e vou dando batidinhas pra não deixar um acabamento bem natural, tanto em cima do corretivo, como em cima da base. Agora, gente, depois de aplicar a base e o corretivo, eu vou dar só uma preenchidinha na minha sobrancelha, porque pela manhã eu dei uma preenchida básica nela, né, eu vou só dar uma arrumadinha nela, mas ela já tá feita, já tá preenchida. Prontinho, gente, feito isso, agora eu vou vir com o meu pozinho da Marquette, para aplicar em todo o meu rosto, pra dar uma estelada nesses produtos aqui, tanto na base quanto no corretivo. Esse pó da Marquette é bem fininho, ele não craquela, nem acumula, ele é muito bom. E também ele não adiciona tanta cobertura assim, ele é um tonzinho meio rosado, que ele combina com a minha coloração pessoal, mas ele não é pesado, sabe, ele é bem fininho. Agora eu vou aplicar o blush, esse blush da Natura, que é um rosa bem bonitinho, rosa bem clarinho. Prontinho, gente, pra pele é isso, agora vamos para os olhos. Para os olhos eu vou usar essa paleta da Belle Angel, e vou fazer um olhozinho bem clarinho, com um olho bem rosado, vocês vão ver como vai ficar. Vou usar esses dois tons de marrom aqui, pra fazer uma esfumada no meu olho, aqui, esses dois tons de marrom, e depois eu vou aplicar esse tom aqui, pra fazer um olho bem... Vocês vão ver como vai ficar, vai ficar bem legal. Prontinho, gente, apliquei as três sombras e ficou assim o olho. O olho ficou assim. Agora eu vou aplicar essa sombra, que é uma sombra glitter, sabe, um glitter bem brilhozinho, bem fininho, bem sutil, inclusive eu uso bastante, né. Então eu vou aplicar no centro aqui da pálpebra. Olha como fica lindo. Espero que na câmera esteja dando pra ver. Fica muito lindo. Muito lindo. Agora eu volto com o pincel e dou mais uma esfumadinha aqui nas bordinhas. Olha, gente, como que fica. Acho que fica muito legal. Uma maquiagem bem rapidinha e bem minimalista, mas bonitinha também, né. Não é porque vai ser minimalista que tem que ficar de qualquer jeito. Vai ser bem bonitinho. Então fica assim, ó. Agora eu vou fazer só na raizinha de cílios em cima, só pra dar um acabamentozinho, pra quando eu aplicar a máscara de cílios, ficar com um acabamento bonito. Aí eu vou usar essa mesma paleta da Belinda, eu vou usar esse tom aqui, esse marrom aqui, bem escurinho. Eu sou marcando a raiz dos cílios mesmo, sabe? Como se eu fosse fazer um delineado, mas não é um delineado, é só marcando a raiz dos cílios mesmo. Eu gosto de fazer isso, porque quando eu aplico a máscara de cílios, dá um acabamento bem bonito. Faz toda a diferença, faz muita diferença isso aqui. Fica assim, só marquei a raiz dos cílios, agora eu vou fazer do outro lado. Prontinho, gente. O olho está pronto. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios pra dar um acabamento nesse olho, né? Depois de aplicar a máscara de cílios, eu vou aplicar esse protetor labial com cor da Nivea, que é um protetor labial com... que tem protetor solar, pera, o nome já está falando, né? Só que ele tem cor e ele é muito bonitinho pro dia a dia, ele é muito legal. Super estou gostando dele. Prontinho, gente. E é assim que ficou a maquiagem bem minimalista, bem rapidinha e bem vasiquinha também. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo como que está sendo a maquiagem de vocês. Eu vou amar saber. Então é isso, o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.